Quero fazer as considerações sobre o seriado Labirinto do Medo Será que é bom? Não sei Vale assistir? Não sei E aí, o que vocês acham? Não sei A galera aqui na Netflix adora, né? Como assim? Não entendi Um labirinto do medo Labirinto do verde Labirinto do labirinto Medo do medo Isso me irrita! Mas é um super natural mal feito Claro Um alívio cômico ruim Que não dá medo Oi, oi Tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando Quero fazer as considerações sobre o seriado Labirinto do Medo Que está disponível aqui na Netflix Já fiz react aqui no canal Vou colocar aqui em cima pra vocês conferirem E assistir os episódios Será que é bom? Vale assistir E aí? O que vocês acham? Para para tudo Mas antes de tudo já gostaria de pedir a cada um de vocês Já se inscreveram aqui no canal Kinemando Já ativaram o sininho Sem mais delongas Labirinto do medo Chegou A galera aqui na Netflix adora, né? Um labirinto do medo Labirinto verde Labirinto do labirinto Medo do medo É, por trás de seus olhos Por trás da inocência Né? O medo do medo O terror do terror O terror do medo Galera, eu poderia ficar aqui a noite toda só tentando reproduzir os títulos que a Netflix adora fazer Não faz muito sentido Porque labirinto do medo Vem do nome original Dead Place Que tem muito mais sentido Do que o próprio nome português Labirinto do medo Não tem nada a ver labirinto Sabe qual é? Pô beleza Basicamente labirinto do medo Fala sobre um escritor Que vai para os lugares mais remotos da África do Sul Tentar descobrir as paradas mais aterrorizantes Para poder trazer mais realidade para as suas histórias Que ele está criando um novo livro Dead Place Então É maneira a ideia? É estupidamente legal Eu vou falar para vocês o seguinte Vou falar o que eu senti na realidade O seriado é bom? É bom O seriado é ruim? É ruim Cara, e aí? Por que eu achei o seriado bom e o seriado ruim? Primeiro ponto Eu achei uma cópia bem mal feita de Supernatural Eles tentaram trazer aquela parada de cada episódio Uma quest com uma assombração Fecha ali a parada Tem um alívio cômico Tem um cara mais sério E tem um ajudante E ali é tipo uma busca por assombrações De resolver o problema Caraca, é Supernatural A diferença é que não tem dois atores extremamente carismáticos, né? Como tem Supernatural Em Labirinto do Medo Vou falar para vocês O que tem de bom e o que tem de ruim? O que tem de bom no seriado é o seguinte Vou dar os pontos bons Os atores são muito bons Bons não Excelente Os atores não são atores conhecidos Eu não conheço os papéis de nenhum deles ali Tirando o motorista que ele é um ator de comédia mais conhecido Mas os demais não são, tá? Mas provavelmente já são atores de outros papéis De outros filmes e tudo De seriado Ou até mesmo de teatro Então assim, eu achei os atores incríveis Impecáveis Impecáveis Principalmente os atores das histórias Os atores secundários São realmente muito, muito bons Esse é o ponto forte Dou 10 para atuação, tá? Dou 10 para filmagem Achei uma história muito bem filmada Com efeitos especiais simples Mas muito bem pontuais Com elementos bem feitos Com cuidado, com carinho nesse ponto Roteiro Roteiro bom Vou explicar o ponto negativo para vocês Roteiro bom Roteiro bom A ideia interessante Desenvolvimento da história legal Tem um terror? Tem um terror Tem uma pegada mais amedrontadora Vamos colocar assim? E aí? Era para ser Por conta de um seriado de terror Cara, um seriado de história Da África do Sul Com lendas urbanas da África do Sul Essa era a pegada que eu queria Que eu tanto queria E realmente tem Mas o porquê que me quebrou? O alívio cômico é totalmente fora de contexto Quebra Na hora que está tendo O negócio Legal Vem uma zoação E aí isso Não me convenceu Não me convence os episódios Porque Eu não estou levando a sério Outro ponto Eles sempre resolvem todos os problemas Em cada episódio E o escritor Também é de certa forma Um médium ali Super forte Porque é uma parada Que já matou um bando de gente Com ele Ele não mata Então Achei que eles forçaram Um pouco a barra Com o personagem Ser quase um supra-sumo De super poder Eu acho que eles tem que cair Para poder ter A força Ou cair Para poder justificar Esse levante Não sei Eu infelizmente Digo para vocês Eu não gostei Desse seriado Achei um bom seriado Com uma boa história Com uma ideia espetacular Com uma parada Que estava com A faca e o queijo na mão Não tinha como dar errado Cara O motorista Não é que ele seja Um péssimo ator Não é que ele seja Um ator ruim Não é nada disso Ele não combina O personagem dele O personagem Do motorista Não combina Com o ator Com o Do escritor Com a menina Não combina Então É um seriado Que a cada episódio Traz vários elementos Novos Sobre Assombrações novas E existe também Além do fato Das histórias Paralelas Que estão ali Caminhando junto Com a história Existe a história Principal Que é a própria História do escritor Por trás de um passado Extremamente misterioso Que faz com que Ele vai buscar Esse suspense E entender O seu passado De uma maneira Muito melhor Então A ideia É muito boa Mas é um Supernatural Mal feito Com um alívio Cômico ruim Que não dá medo Tinha que ter pego A parada do terror Pesado Legal Sabe No caminho Mas não Acabaram se perdendo Demais E na minha opinião Miseravelmente Bateram na trave E poderia ter sido Um seriado Que eu diria O seriado do ano Da Netflix Por conta Do roteiro Da ideia Da história Da interpretação C10 Mas Mas Eu acho Que o que faltou Foi uma boa direção Se eu não Não sei Uma direção Melhor Eu daria uma nota Para esse seriado Eu acho Que eu daria Uma nota 6,5 Eu tinha colocado 6,5 E aí eu falei Da metade Para o final Dos últimos episódios Eu vou ver Se eu vou aumentar E eu não aumento A minha nota Eu realmente Doei esses 6,5 Porque eu acho Que as interpretações Foram 10 Não tenho O que questionar Mas a direção Da ideia Do alívio cômico Para mim Para mim Não me capturou Pode ser Que para você Você assiste E isso não prejudica A sua imersão Para mim Prejudicou muito A imersão Da história E fazer eu acreditar No que eu estou assistindo ali Entenderam? Galera Muito obrigada Por você assistir até aqui Conheça aqui As nossas playlists De mais vídeos Aqui no canal O que me manda Para vocês não ficarem Perder um tempo Para ir na Netflix Conheçam antes E vocês vão a dedo Nos conteúdos Para vocês assistirem Um beijo A cada um de vocês E até a próxima Tchau, tchau